Olá, bem-vindos a mais um Sem Dúvida Eu sou a Letícia E eu sou a Alessandra E nós somos irmãs duas vezes Bom, hoje nós vamos abranger um assunto pra vocês que sem dúvida vocês vão se identificar que é filhos, a primeiro filho é cobaia É cobaia, quem nunca É, quem nunca, quem nunca Se já gostou do primeiro tópico aí já põe um like lá embaixo, lá aí, ó na sua telinha ali você vai descobrir por que a gente vai falar que o primeiro filho é cobaia Com certeza Então vamos junto? Vamos lá, dá um joinha, dá um like aí pra gente faça algum comentário, dê sugestões e vem com a gente que a gente vai abranger esse tópico hoje muito interessante Pois então, a gente ajuntou aqui um cafezinho onde a gente não vai cozinhar Awww É Nós bateram um papo Nós bateram um papo, nós vamos tomar um café e eu trouxe aqui uns scones pra gente poder bater o papo e falar sobre por que que filho Por que que o primeiro filho é cobaia? Bom, eu tenho dois Eu também, tenho dois Mas vamos falar a verdade? Ô gente O primeiro Ô Jesus, que sufoco Aqui O seu menino ou a menina tava dormindo Você foi lá Você nem dormia Você ficava em cima com o dedo assim, ó Parabéns Pra mim você tava respirando Quem não fez isso, né? Acho que todo mundo fez Não, e outra coisa O primeiro filho a gente não sabe, né? Mas fazer nada Não E não vem com manualzinho de instrução Não vem não E a fralda Que a gente A gente não sabe se tá colocando do lado da frente ou atrás Você tem medo de apertar aquele negocinho do lado assim O menino faz O que aconteceu de você pegar a neném e a fralda? E aí Já Um monte de vez Muito, irmã E na hora de dar o primeiro banho? Você não sabe se você segura o pescoço? As pernas? Ou se você não dá banho? Porque você fica assim As duas mãos ocupadas Irmã, é muito difícil, né? Mas é uma aventura É uma aventura, não é? Muito boa É um prazer É uma aventura gostosa Dizem que depois do segundo é melhor o terceiro, então? Não, é Se você tem três, quatro filhos Olha, maravilha Porque agora Você já tá expert no assunto E o choro, né? O choro Tudo pra nós O choro é fome Aí taca leite Aí Aí a criança gorfa Porque tá com muito leite Aí é leite demais Aí você vai dar banho de novo Porque sujou a roupa É difícil É complicado, né? Aí tem o choro da dor de barriga Mas a gente só descobre que tem o choro da dor de barriga Do choro da fome No segundo No segundo filho Que o primeiro Se você tomar cuidado Você fica na igreja Parada ali na bíblia E você tá assim Não, até hoje a gente tem Eu fico assim Eu tenho até hoje É uma coisa assim Ó, escreve aí Se você ainda pegou alguma mania Tenho certeza Quando as suas crianças eram pequenas E você não conseguiu largar Você tem que escrever lá Leila Aventuras, viu? São muitas aventuras Agora tem umas coisas muito engraçadas Que a gente faz também Que é A gente vê as outras mães, né? Não é aquela hora que junta as mães na salinha? Sim Ou no trocador, né? Ó, aquele lance de festa As mulheres sentem tudo junto Tem só a gente que tá passando aquele sufoco Não tem aquela olhadinha básica, né? E você fica olhando Porque a criança tá chorando A sua também tá Mas até ela tá chorando mais Aí alguém chacoalha E levanta de um jeito E você disfarçadamente pode dizer Ah, deixa eu levantar também Aí você vai se bater assim E o medo de botar o neném pra botar Porque a gente não sabe a intensidade, né? Deixa eu contar um negócio pra vocês Olha Meu primeiro filho Tá eu de madrugada, né? Eu não dei leite Eu tive que dar a fórmula Meus meninos sobreviveram, viu, gente? Se você deu leite Coisa linda Mas se você não deu Não precisa ficar desesperada Que fórmula funciona Funciona sim Funciona Aí eu tô com o menino lá Dei de mamar de madrugada Tô lá de de mamar E eu tô lá assim Botei o guri de pé E tô lá Eu comecei a ficar nervosa Porque ele não rotava Aí eu comecei a chorar E aí meu marido Conseguiu acordar comigo Gritando, chorando Aí ele, o que que tá acontecendo? Eu falei assim E aí meu marido Eu não ia rotar Meu marido falou Me dá ele aqui Irmãos Pegou o menino Botou o menino aqui E fez O menino E devolveu Pronto Chega de choro Resolvido Aí ele Já rotou Vai dormir Não A gente tem umas histórias É muito divertido É interessante Porque depois Quando vem o segundo Terceiro A gente olha E a gente aprendeu Através do primeiro E aí a gente consegue Tirar algumas coisas de letra Que o primeiro Era pra choro Era nervoso E o segundo A gente já Gente Eu não acredito Que eu passei aquele sufoco Mas é uma coisa Que eu também não tenho A gente tá conversando Pra ter um papo hoje Como que é mais fácil Se você tiver alguém Com quem você pode conversar Compartilhar Compartilhar Porque na realidade Todo mundo passa Pelas mesmas coisas É que tem gente Que disfarça melhor Com certeza gostei Tem gente que disfarça melhor Entendeu Mas assim De repente Se realmente tá fora Você não tá conseguindo controlar Conversa com uma mãe Mais experiente que você Alguém que os filhos Já passaram a idade Que tá os seus Com certeza A gente brincou Falou aqui primeiro Filha cobaia Porque na realidade É tudo novo É novo pra você É novo pro seu marido É novo pra família É tudo muito novo Além de ser novo E não vir com o manual De instrução Ele muda Toda uma rotina Da família Da casa Muda Tudo fica em prol Da criança Então a gente muda As nossas rotinas Pra poder suprir Você já não sai Quando tá frio Porque o baby Acabou de dormir Aí você fala Nossa tá muito frio Eu não falo Acho que hoje eu não vou Não é todo lugar que a gente vai Não é toda festa Você consegue E é uma mudança Que vai cada vez Que vai no lugar Porque é carrinho É cadeirinha É bolsa É mamadeira É papinha E quando vai crescendo Tem carrinho Boneca Creme de boneca Batom De criança Vai melhorando Nós já estamos na fase Que a gente só carrega A nossa bolsa Verdade Mas a gente passou A gente só carrega A nossa bolsa Mas é uma fase muito boa É gostosa É uma fase muito boa Agora a gente não pode esquecer De que o nervosismo vem Da crise de choro A gente fica apreensiva Parece que a gente não tá fazendo Não sabe fazer Parece que a gente não tá sendo Uma boa mãe Se você chorar Não precisa ficar nervosa Porque você chorou Existem Tem hora que a gente Não Gente Nós não somos E a gente E você se dá conta Que você é responsável Por uma criança É um ser Então na realidade É um ser Que o Senhor Nos entregou Abençoou Nos abençoou Pra nós cuidarmos Aqui na terra E é uma responsabilidade Muito grande Então nós também precisamos Da direção dele Pra tudo Então vai que nervosismo Vai vir às vezes Uma tristeza Você vai se sentir Que não é uma boa mãe Que tá fazendo alguma coisa errada Mas passa Isso passa Exatamente Passa Entrega pro Senhor Entendeu Vai aprendendo A internet é muito vasta Nos dias de hoje Na minha época não tinha Então hoje nós temos a internet Senão que a gente é velha Mas na nossa época não tinha Ai gente Não Então É Eu não Vamos pular essa parte Então A internet é vasta Tem pessoas que você pode conversar Que podem conversar E procura ajuda Procura Procura saber Você também passou por isso Você também viveu isso Bate um papo Ai você não vai se sentir sozinha E se sentindo mal Por algum motivo É verdade Por alguma coisa que tá acontecendo Na sua casa Vai dar tudo certo Vai dar tudo certinho Sim Você vai ser uma excelente mãe E Deus vai te abençoar Vai te dar graça E pela misericórdia do Senhor Seus filhos vão ser uma bênção E vai dar tudo certo É isso aí Então tá Vamos tomar um cafezinho? Então vamos Então Ai irmãs Os filhos crescem Ai são aqueles Dois, três, quatro aninhos Andando pra todo lado Vai pra seis Pra sete Ai faz a gente rir muito Passar, né irmão? Uma vergonha Ou então passar um susto, né? Conta aí Conta aí que depois Eu tô na loja, né irmãs? A loja tem elevador, né? Espia só E a gente já falou Que tem que levar uma mudança Cada vez que vai sair Tá lá carrinho Bolsa Brinquedo Mamadeira E a criança já tá andando, né? Ai tá tudo no carrinho E a criança andando com Na loja Aí irmãs O elevador abre No que eu vou botar O carrinho lá pra dentro Com o olho Meu filho já tinha ido A porta fechou E eu gritava na loja Meu filho, gente Meu filho Daqui a pouco Eu desesperada Todo mundo na loja Parou O elevador abre Meu filho tá lá O elevador nem tinha saído Do lugar Só tinha fechado a porta E aí falando Tipo assim O que que você tá desesperada? Por que ela tá gritando? Ou você tá no elevador Na escada romântica Dentro do shopping E tem a escada que sobe E a escada que desce Vai Isso Você tá subindo Quando você olha Cadê seu menino? Ele tá subindo ao contrário Fazendo assim Mãe Mãe Todo mundo no shopping Para pra ver a sua criança De nervoso Que você tá comendo E se machucar A vergonha Todo mundo Se você é igual eu Você vai falar assim Não te conheço É assim mesmo Mas então Resumindo Filho é uma bênção É uma maravilha A gente espera que você tenha sido abençoada Nesse bate-papo E mais uma vez A gente mostra pra vocês De que todo mundo Passa pelas mesmas coisas Mesmas Um só disfarça o melhor Essas aí foram as coisas De hoje Todos passam Uns mostram menos Porque disfarçam melhor É, entendeu? Mas olha Deixa o seu like ali Deixa Deixa um comentário pra gente Se tem algum tópico Que você quer que a gente conversa Põe lá De que a gente vai trabalhar Pra gente poder Colocar o seu tópico aí E se você conhece A gente que tá vivenciando Um momento desse Que a gente contou aqui hoje É Passa o vídeo pra frente Compartilha o vídeo Pra ela ver que ela É uma pessoa normal É Que gritar também Faz parte ali Do shopping center Olha Deus abençoe Um beijo pra vocês Um beijo Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês